Uma cirurgia incomum e inédita salvou a vida de uma criança enquanto ela ainda estava no útero da mãe. O sucesso da operação foi anunciado pelo Hospital Jackson Memorial de Miami, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira. Num ultrassom de rotina, os médicos descobriram que a menina Leina Gonzalez, então com apenas 17 semanas, estava com uma bolha enorme crescendo em sua boca. Era um tumor maligno que poderia matar a criança. A preocupação com esses tumores é que eles podem crescer muito rápido e causam sangramento no feto. O sangramento pode causar a morte do bebê. Mesmo se você tentar esperar para o bebê alcançar um estágio decisivo, ele pode não sobreviver. Ele pode morrer no processo, explicou o médico Rubem Quinteiro. A mãe teve que lidar com uma decisão difícil, encerrar a gravidez ou tentar arriscar da cirurgia, que seria feita no feto. A mãe decidiu dar uma chance à filha. A operação aconteceu em maio de 2010. Os cirurgiões usaram um endoscópio guiado por um ultrassom e um laser para remover o tumor da boca do bebê, enquanto a mãe assistia a tudo por um monitor. A cirurgia foi um sucesso e Leina nasceu perfeita, em outubro de 2010. Agora ela é uma menina ativa de quase dois anos. Como lembrança daquele momento difícil, a garotinha tem apenas uma pequena cicatriz na boca.